Tá bom, finalmente aconteceu mano, deckzão de arpia, finalmente mostramos, eu gostei demais, aconteceram coisas ali, que é coisa que acontece né, a vida é uma perde, o eterno perde e ganha, num dia a gente perde, no outro a gente apanha, não, a gente venceu também algumas também, não vem com essa não mano, mas deckzinho de arpia aqui, a gente agora tá liberado o terreno de caça, podemos livremente soltar os passarinhos né mano, andar de zipe a b, esquece isso que eu falei, podemos usar livremente o efeito aqui de quando chamo uma arpia, por normal ou por especial, mas não por um jeito aí que eu... Deixa quieto, não por... é, tem coisa que não ativa, fazer o que? Aí a gente pode destruir um card de magia armadilha no campo, e aí a gente quer limpar as defesas do oponente, e com os monstros dele o que a gente faz? A gente diminui o ataque dele, diminui o ataque dele, a gente rouba ele pra gente, aqui é RJ, RJ mano, sobrou, e aí a gente pode fazer o que? Diminuir o ataque dele também né, a gente pode também reviver nosso monstro, pra ativar mais efeito, pra quê? O que isso tem a ver com o monstro? Porque a gente pode fazer um tornado selvagem e destruir o monstro dele, destruir as coisinhas dele, fora que tornado selvagem destrói coisas viradas pra cima, mas se você destruir ele virado pra baixo, pode destruir um card virado... Um monstro pra cima no campo ali, que não precisa ser só magia armadilha, é top, é maneirinho ali, bons tempos, bons tempos, dá pra fazer esse esquema também com né, o... Explosão do Big Bang né, efeito de cemitério e Sekibane, é mais top ainda, mais top do top, mas enfim mano, agora com a chegada das arpias, sempre no game tinha só 3zinha que tem o mesmo nome das arpias, mas então você não pode mesmo sendo né, card diferente com o mesmo nome, não podia ter mais de 3 no deck inteiro, mas agora sim, temos cards que são arpias só quando tá no campo, ou no cemitério e tal, dançarina, ela quando tá em campo vai ativar seu campo, depois ativa o efeito dela, volta pra mão e pode descer uma outra arpia de novo né, um monstro de vento, por normal, e aí pode ativar o seu campo de novo, então ela é muito daorinha, essa aqui agora pode puxar o campo pra mão, e ela é arpia, pode ativar seu efeito, 1900, topzera, sobrou quem é essa aqui, porque é parro dona, eu gosto de usar ela mano, 2000 de ataque, duas dela né, provavelmente vai ter nosso campo cheio ali, Curibim na mão o cara não consegue negar, mas como a gente tá com equilíbrio, Curiba na sua mão pode resultar no seu único monstro na sua mão inicial, tem esse problema, tem esse problema. De restante aqui mano, temos isso aqui pra reviver a arpia, porque invocação especial também vai ativando também, e esse card aqui que eu achava aquela daora, e jogando com ele, nossa eu curti mais ainda mano, tudo bem que ele vai, você vai descartar um card e reviver a quantidade de arpia que tiver no cemitério que der pra você invocar, você pode chamar, porém esse card assim que você descartou, se for uma arpia, ela mesmo tu já pode chamar também, muito top, mas eu não boto muito no deck, porque tem essa parte ali né mano, se o cara destruir isso aqui, destrói tudo, e ela tem que descartar também pra ativar, umazinha, duas talvez, não é a versão mais agressiva, mais doidona, curti, curti pra caramba, eu uso 22 cards em equilíbrio, pra garantir que eu tenha umzinho, dois monstros ali na mão inicial, as vezes o dois é bacana, as vezes não tem nada, as vezes tem só um curi, acontece, então por isso que tamo 6 magias, 6 traps, e no mínimo 6 monstros, deck de apia, top demais pra mim, ele pode alcançar tudo o que seus sonhos permitirem, pois é mano, DLV20, KCzinha, porque a gente derrotou uns deckzinha ali burguesão, então esse bicho aqui consegue, consegue sim mano, mas dependendo do que você tá enfrentando, vai ter que mudar tudo, e tem coisas melhores e mais baratas aí, tem, 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 né, sinto dizer, mas tem, inclusive agradecer aqui também que eu tô usando, pelas contas, né, porque eu não tenho ali o, muitos dos campos, muita da rainha, da outra menina SR, até que eu tenho 3 sim, mas, né, pra fazer ali a full versão, inclusive eu usei, tem muitos cards mais burgueses aqui, mas os suportes, outros monstrinhos, eu usei cards que eu tenho na minha conta, mas quem me concedeu, isso aqui foi a rapaziada da página, do Alinx Brasil, que eu vou botar na descrição aí desse vídeo, pra vocês darem uma olhada lá, e, tejem, muito bem, agradecido, tamo junto manos. Crolão, contigo, Crolão, ou tu ou eu, Crolão, tá tijolinho, Crolão, não, tá, de longe, de longe parecia ser um tijolinho, mas aqui tem um esquema maneiro, né, de puxar ela no turno dele, e tentar fazer uma parada, vou tentar, hein, 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 jogar ela pro cemitério, puxa aqui, pra gente revive ela com o bagulho, ó. É isso mesmo? Calma aí. Descarta um card, ih, rapa, cadê o Renascimento Poderoso? Primeiro duelo, famoso primeiro duelo, né mano Primeiro duelão, ó, primeiro duelo OTK, com certeza, com certeza Com certeza Com certeza, com certeza, com certeza Com certeza é um OTK Tá bom, tá bom Vai tomar Uma controlada ali, se você não me destruir Agora eu te destruo depois, hein Caramba, tem que descartar um card, véi O cara podia perder ataque Igual o ataque Olha o problema ali, ó Faz a jogadinha Eu sei que você quer fazer a jogadinha Ou será que ele não quer Ele fez a jogadinha, caramba, numa dessa, hein Esse cara não tá merecendo vencer, não, hein Não tá, ó, rapaz Merecia tomar um buraco trap ali agora, hein Esse é brabo mesmo, né Esse é o brabo Pegou, equipou Beleza Aí o cara ali pode se dizer que Pra fazer outro mais uma vez Mas ele pode, né Mais ou menos jogar fora Pra ganhar um ataque bolado Tem flecha, mano Tem flecha, mano Ah 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 Malandro Tranquilo, tranquilo Não temos porquê Não temos porquê Não temos porquê Bora com a gente Bora com a gente Bora com a gente Se eu descartar uma arpia Ela tá no cemitério Eu posso chamar ela mesmo? Nossa senhora Vem as duas Olha, olha que vem as duas, hein Olha que veio, hein Uma vai ter que ser deles Então acho que eu vou tirar o açoite Não, já tiraria o açoite Mas no caso eu não vou usar Já apertei pra usar, né, mano? Mas vou usar nesse cara aqui Acontecendo? Mais um pra direct Volta pra cá Volta pra lá Ativa aqui Tribu tacou lá Você que já atacou Vem você pra cá Continua atacando você Você também fechou 4 mil, né? 2 mais 2 é 4 Porém 2,1 Mas 1,9 Também dá 4 também, mano Matemática avançada Acertou, acertou Pô, você viu, mano? Eu twittei ontem, mano O maluco desse memezinho aí Rapaz, passando dificuldade Botei lá, ó Gente Tá lá no Twitter Vou botar também na descrição Se esse duelo aqui for pro vídeo, né Vai estar também na descrição Não, não Sem gracinha Sem gracinha, mano O cara tá Vejam lá a história dele, mano Mas agora não é a melhor música do jogo De novo aquele esquema Dessa vez a gente tem que ser Ser malandro Ou então Eu simplesmente dou um ataque gigante Na cara dessa pessoa Posso bater nela com um curibo, mano Ficou meio estranho, né, mano? Ficou bater nela com um curibo Tentar esse esquema louco de novo, mano Que assim eu posso ativar no turno dele, mano Me amarrei nisso Me amarrei nisso E você pode jogar Arpia pro cemitério Quem falou que essa trepa é ruim, mano? Tá maluco Você tá louco demais Pronto, defesa no campo Defesa na mão Só vai, parça Só vai E aí, Luninha? O duelo tem que ser da hora Tem que durar Tem que ter, né Aquelas idas e vindas Porque eu quero ouvir A musiquinha até o final Best musica Best musica Taddy, taddy, taddy Taddy Show, show Esfretagem Isso é uma esfretagem aí, né, mano? Mas de novo Só tem isso Tem isso, mano Os caras Mais um Então tá bom Vem, burguesão Vem, burguesona Segura a arpia vindo do cemitério Boladona aqui, rapaz Segura ela aqui, ó Boladíssima Tá lendo os efeitos? Ou tá decidindo esse uso ou não? Aqui é a arpia, mano A arpia, né? Não tem muito o que entender, mano Tá bom, né? Tá bom Então podia ter destruído o outro, né, mano? O meio é uma comportada seca ali, mano Comporta isso aqui, rapaz Comporta isso aqui Que eu quero ver, rapaz Comporta aqui Vai, vai Ih, tá pedindo Não, não acredito É Quase, quase, né? Caná de ouro Não comportou Quem caná já não comporta Caramba Mas foi bem chato isso aí, hein? Por sorte Eu tô com duas defesas aqui Que, né? Se bem com aquele bicho dele lá De, né? 5.800 de ataque Nossa suíte não faz muito não, hein? Agora só falta ele querer atar Não, mas vamos ver Vamos ver a jogada toda primeiro Ih, tá feito, hein? O bichinho ali que vai pro cemitério, né, mano? Destrói o negocinho Não, primeiro ele vai fazer o seis Primeiro ele vai fazer o seis Faz o seis aí Isso, garoto Merecia tomar uma comporta Só por causa desse abuso Merecia tomar um Buracotrap Caramba O Dragunidade toma fácil, né, mano? Acho que com um portinha Tem que usar cinco trunede Ih, ó, ó É a malícia, é a malícia Que vai tentar destruir o campo, né? Talvez Ah lá, manda pro cemitério Tranquilo, tranquilo Dobrada de ataque ali, nervosa E como ele foi mandado pro cemitério Destrói um card Quem vai ser? Escolheu esse, né, brother? Esse aqui foi o seu pior erro Que você podia fazer na vida Que agora tu vai perder Mil e duzentos de ataque Mas tu tá tão parruda, né, mano? Porra, mas não tô malhando, né? Não tô malhando, né, querido? Tudo bom, mano? Nervoso ele Nervoso a luninha, mano Esse aí não, né? Esse aí não é legal tu destruir, não Acaba não sendo legal Esse aí que você tá querendo destruir Porém um curibu na mão, né? Vale mais que dois curibus voando Mas não sei Você tá sendo tão agressivo Que eu vou tentar ser também Falei que tem que ser agressivo, moleque Falei que tem que ser agressivo Segura, segura Segura Vamos ver se vai Vamos ver se vai Mais uma comporta Eu suspeitei desde o princípio Mas tá bom também Caramba, tá trancando Meu campo todo, hein? Salafrara, hein? Miserávelzinho, hein? Tá bom, tá bom, tá bom Caramba, meu irmão Vira aí! Não ativa aí Não ativa também o efeito do campo Tranquilo O que mais você tem aí? Legal, legal, legal Bacana, bacana, legal Caralho de comporta Tá comendo nesse deck aí, né Luna? Então tá bom Vou botar um Cambiador AD aqui no meu também Deixou em ataque mesmo Então tá querendo proteger Aquele outro ali, né? Muito suspeito Essa atitude sua Gostei, gostei dessa atitude Ali só destrói Mas só botou Deve ser um outro bichinho qualquer Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá Se ele tiver outro Outro monstrinho ali Pode dar pior Pode acabar dando ruim demais Um cardzinho Quase um top deck, mano Vamos ver Facilita aí, mano Abre um espaço no meu campo ali Vem, Luna, vem Vem pro abraço Vem aqui, chega mais Chega mais Vem pro foot, Luna Vem pro foot Tá percebendo que se tirar Aquela minha trap ali Vai tirar minhas arpias Que chamou Mas tá tudo comportado ali, mano Problema, será? Problema, será, né? Problema Porque vai pegar o bichinho ali Coisa chata, hein? Coisa chata, hein? A gente vai equipado Vai tentar chamar, né? Então só ligo aqui Agora Tudo bem que eu É isso aí Foi meio estranho O que eu fiz ali, né? Mas não ia impedir tanto, não Não ia impedir tanto, não Essa aqui era tão legalzinha Ela Mas vai lá, vai Vai lá, vai Quando foi invocado Maneiro, mano Maneiro Maneiro Que isso, brother? Que isso, brother? O que tá vendo aí? O que tá acontecendo? Bom, não tem ninguém conectado a isso aqui, né? Queria eu Então só vamos Só vamos Uh, rapaz Nada acontece Nada acontece Aquele bicho dele Ele é bem chato, né, mano? Calma aí, calma aí, calma aí Cada dragunidade que controla Ele vai ganhar 200 de ataque Então só eu destruir esse aqui Então só eu destruir esse aqui antes Quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Tem que ir Nananá Oh, rapaz Oh, rapaz Tá bom De novo, de novo Mota a situação Agora não tem como impedir mais nada Joga aqui no pedro O que que veio aí no seu Ih, opa Não veio? Não veio, não? Não veio, não, é? Caramba Interessante Interessante Tem interessante Dois cards Dois cards aí Que pode fazer uma baguncinha, né? Três cards, né? Com esse aí Tem muita gente no cemitério ali Que tem utilidade pra você desgraça Não, não, não Não foi nada, não Nada, não Foi nada, não Foi nada, não Foi nada, não O que que é isso aqui, mano? Esse outro efeito dele Nossa Um dragão unidade E equipa Bacana, hein? Bacana, hein? Mandou pro cemitério? Vai destruir alguém? Não, só invocou de volta Pra poder fazer o seis de novo Hum Tranquilo, tranquilo Acho eu que tá tranquilo Ahn Daí ele pode equipar um outro ali de novo Aí pode mandar pro cemitério Pra ganhar ataque Destruir um card Depois ele vai destruir mais um no ataque Aí eu rezo Aí eu rezo E ainda tinha sonho ainda Pra ficar em Munia Traps Pô, ele fez outro esquema, né? Calma aí Esse aqui é o outro Esse aqui Esse aqui eu nem conheço, mano Banir Doeu, hein? Doeu, hein? Acabou? Acabou, né? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer Vamos ver aqui o que a gente pode fazer Vamos ver aqui o que a gente pode fazer A gente é tapa de dano Uma vez por batalha Banir um monstro bestalado no cemitério Efeito rápido Efeito rápido Bacana Eu gostei desse efeito Inclusive, gostei bastante, hein? Rapaz Acho que eu vou continuar Na forma que eu tava ali, mano Não, assim No Invocation No Invocation, não Not today Not today É, Luna Um cardzinho que veio Deu uma virasta, né? Deu uma virasta És danada Tu és Tu és danada Tu és danada Queria dar uma olhada No seu cemitério aí, mano Mas se eu não me engano Tu tem um bagulho aí, mano Acho que agora acaba, hein? Agora acaba Realmente acaba, né? Uh Vamos ver, vamos ver Acabou? Peguei a rainhazinha Posso dar uma olhada aqui Isso aqui é dragão Dragão Dragão, dragão Tem uma bestalada ali Ih, rapaz Última bestinha dele É, rapaz Ataque original do monstro 1900, né? Foi pra batalha direto Ele vai ficar só nessa Onde é que eu fui amarrar O burrinho, rapaz Meu Deus do céu Vamos, vamos Mais uma, mais uma Tamo farmando o tempo aqui só, mano Esse aqui também Vamos botar esse aqui também O que eu tô esperando? O que que tem no meu deck? Que nem eu sei, mano O Kuribur já foi, né? Nem eu sei Nem eu sei o que eu quero, mano Nem eu sei Talvez uma Uma Um A famosa Talvez o famoso, mano Famosinho Inclusive ele, né? Eu posso tá me ferrando Fazendo esse esquema ali Porque se vier um card E eu não tiver como chamar Vou fazer assim, então Vamos ver o que que ele faz Botou uma defesinha ali Tranquilo Não tá usando, né? Tô ligado, tô ligado Veio ele, veio ele Será que agora vai, mano? 1900, né? Deixa eu ver uma parada aqui, mano Vamos destruir logo esse cara, né? O bagulho dele é algo que tá pedindo, né? Suspeito, né? Isso aqui que eu fiz, né, mano? Bem suspeito, né? Tá bom Tentou canadiar uma A outra vira E a gente vence Tá bom Tá bom Tá bom Ou não Ele guardou muita coisa na mão também Nossa suspira Isso aqui tá comportado, mano Tá bom Mais um turno Mais um turno Caraca, aquela mulher tá ali Desde quando? Eu esqueci que aquela bicha Tava comportada ali Comportadinha Só ela Tá bom Gostei Ih Que que é isso? Mas que que é isso, meu pai? Que medo é esse? Quem te machucou, mano? Fala pra mim Quem machucou você, velho? Nossa Tá tudo no campo, né, mano? Vamos na maciota Ô Que que é isso? Que que é isso? Negocinho pra não ter derrota? Ah Negocinho pra não contar Ih Declarou Correu Fugiu, né? Ah, então Esse é o tipo de gente, né, mano? Esse é com isso aí Que a gente tem que lidar, né, mano? É Que que eu falei no começo desse duelo? Tem que ser um duelo longo Vai lá Vai aqui, né? Pra ouvir a música Mas não ouvi muita música Porque ficou Essa outra música de tensão Mas você viu também Bom duelo, Luna Tirando a parte Covarde 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 Bicho, bicho, bicho Fujão Bicho, bicho Puxador de cabo Danado Mas tá bom, tá bom Foi legal, foi legal Mas não, não Da sua parte, não Tu é escroto Duelista escroto, rapaz Sai daqui Ixu E agora, mano? É o definitivo É isso aqui que vai decidir Se esse deck, né? Como dizia Miguel Joker É bom ou é bosta É bosta Bosta Como é que fala? Bosta em português Bosta 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 É rápido? Bosta 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 Monstro pra caramba Aqui, Konami Que equilibra esse? Beleza Nossos dois cards De renascer, né? Realmente, acho que é demais Acho que é demais Esse aqui foi pra realmente Ter uma É o definitivo de verdade Pra você olhar pro seu deck E falar Rapaz Que 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 é Né? Como? Como isso foi ocorrer? Mas tá bom Não tá muito bom não Mas tá bom Ah, malandrilson, né? Vai tentar me dar uma banida? Pode Então eu vou deixar Eu vou fazer com que ele me bana mesmo Essa aqui Pra você ver o que que vai vir Quando acabar seu efeito Boa Rapaz Tá bom Tá bom Deu tudo errado Deu tudo errado aqui, cara O negócio ali No tornado Era pra ter tirado o primeiro Mas ele tinha dois Já aceitado também Não ia adiantar de muita coisa Tudo bem Mas agora aqui Eu planejar a parada Que eu achei que Chega por especial Ou por normal Aqui não foi especial E nem normal Foi o que? Me diz aí Foi o que? Foi colocamento Colocamento Mas pô Eu tinha um planuzinho ali, mano Mas eu não esperava Que eu não fosse Tipo A bagulha que tem Palavras não bastam Não dá pra entender Tudo bem que ele tinha Duas salas De nego Purizão, cara Mas isso não dá o direito dele De não deixar ativar meu campo Safado Tá bom Tchau Tchau Tchau